E aí galera Genki, seja bem vindo ao canal Coponim Frutas de Vasos Se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, é de graça E ajuda o nosso canal a continuar crescendo Tivemos uma paixa somente aqui na nossa caixa d'água Infelizmente teve um peixe que não aguentou, morreu Porque muda totalmente o ambiente, muda, estressa o peixe Acaba arranhando o peixe também na hora de tirar Falta oxigênio, então perdemos uma tilápia grande aí Mas os demais estão firme e forte Esperando aí para mudar para o novo lar E aqui nós estamos já virando um concretinho Vai sair aí um concreto bem forte Vamos usar aqui uma malha Para evitar que rache o concreto que a gente vai fazer E o Carlão, meu vizinho aqui, já fez aquele reparo ali Está vendo? A rachadura estava bem ali E aí ele fez o reparo Nós não achamos mais nenhuma rachadura Então provavelmente era só ali que estava vazando E de novo é na parede que faz divisa com o bambuzal Já fizemos uma valeta ali, está vendo? Ele tem uma valeta para evitar o ataque do bambu Vou subir aqui para mostrar para vocês Está vendo? Ele tem uma valeta, coloquei uns blocos ali Mas mesmo assim o bicho ainda invade Então nós vamos reforçar aquela parede ali agora Para evitar que o bambu invada e fura de novo o nosso tanque Essa é uma das últimas tentativas Se não nós vamos desistir desse lago aqui Mudar o lago para do lado da casa ali Onde que a raiz fica mais difícil de chegar Então vou ajudar meu camarada aqui Está me ajudando Vamos virar uma massa E aí eu vou mostrando para vocês Como é que vai ficando o trampo Beleza? É galera Com a mágica de edição Apenas alguns segundos se passaram E aqui já passou algumas horas Já viramos concreto E agora colocamos a telinha ali Jogamos E tem que esperar puxar Não tem jeito Mesmo que a gente queira adiantar o trampo É colocar a massa lá em cima E ela escorrer aqui para baixo Então Às vezes o pedreiro fica aí fazendo cera E não é cera É exigência do serviço Como diz o outro E aí A gente para Não deixar de De perder tempo Vou mostrar para vocês O que nós estamos fazendo Enquanto o cimento vai puxando Olha lá Começamos a acender um foguinho aqui De leve Assar uma carninha para o almoço É virar concreto Não é brincadeira não É academia Colasfit total Então nós vamos agora Bater um rango Não pode acender fogo Que já chega Olha lá Meus amiguinhos Minhas amiguinhas Essa aqui é a Anitta Anitta Olha lá a Anitta Ela já viu o fogo aqui Ela já sabe que Vai ter coisa boa Então pessoal Vamos fazer mais uma pausa agora Vamos Preparar o almoço aqui Um churrasquinho Um foguinho de chão De leve Tomar uma gelada E Esperar puxar ali a massa Assim que a massa Der uma firmada boa A gente vira A segunda parte da amaceira Que tem ali E Termina o trampo Se Deus quiser Se não terminar hoje A gente termina amanhã Não sei se ela vai conseguir Ficar firme até O final da tarde Se não a gente deixa E amanhã A gente vira uma massa De manhã cedo E Continua o trampo E vai mostrando pra vocês E aí Fora Esse trampo Aqui A grama Como é que já está Aqui ainda tem cimento Ainda tem Pedra ali Olha como é que está Olha como é que está aqui Olha O cara aqui Tomando conta Tem que Tirar essas favas Que está subindo Em tudo aqui Não é brincadeira Pessoal Olha a fava Tomou conta de novo Está vendo Olha o mato aqui Como é que está Mato no meio da grama É praga Isso aqui Olha a praga aqui Praga ali Então é complicado Mas A gente vai fazendo Um pouquinho de cada vez E E vai ficando legal Tem esse problema aqui Mas Quem não gosta De comer um feijãozinho verde Uma favinha Tiradinha na hora Então tem esse preço também Que a gente tem que ficar lutando Porque ela quer subir em tudo Coloquei ali o bambu Pra ela subir no telhado Olha Derrubou o bambu Quando ela sente o quente do telhado Ela Abandona a missão E Vai pra baixo de novo Beleza pessoal Então agora é Pausa pro lanche Vamos Merendar Enquanto a massa vai puxando Colocamos calços ali também E aí em breve A gente Chega mais um Um pouco de concreto E aí A gente espera Que pare Esses ataques Violentos aí Que nós estamos tendo aqui No No nosso lago Aquela parte ali Eu não coloquei Porque aquela parte Nunca deu problema Nunca deu rachadura Naquela parte Sempre é nesse cantinho aqui E nessa parte aqui São as partes Que o bambu Insiste Em atacar Então Agora nós vamos fazer Uma paredinha mais forte De contenção E vamos ver se Se ele dá sossego Pra nós Bom galera Dia novo Oito e meia da manhã Tá nubladão Querendo chover E agora nós vamos Virar mais um concreto Pra terminar de fazer Esse trampo aqui Nós começamos Ontem Eu fui dar uma Passada com a rede Aqui dentro Da nossa caixa E infelizmente Encontrei os três peixes Maiores Da que as tilapes Que eu tinha aqui Estava morta Aí eu acabei nem filmando Pra vocês Que eu fiquei chateado E aí aquele negócio Mesmo com Oxigenação forçada Aqui ó Tá vendo O peixe ele Acostuma Num ambiente maior Com mais oxigênio E ele fica Grande E aí ele não consegue Sobreviver Numa caixa Desse tamanho aqui Que é de 500 litros A não ser que ele já Tenha vindo Desde alevino E aí ele foi crescendo No sistema Então ele consegue Se acostumar Mas Não foi o caso Então A gente estava na correria Podia ter pego Esse peixe aqui E levado lá Pra jogar no lago Do sítio do pai Ou então Ter feito A faxina nele E deixado já congelado Então A gente Fica com pena De perder o peixe Mas São coisas que acontecem E aqui no nosso canal A gente mostra E comenta O que deu certo E o que também Não deu certo O concretão Já puxou legal Já secou Então a gente vai fazer Mais um pouco de concreto Pra chegar até Naquela parte Daquela curva ali Tá vendo Talvez aqui A gente venha Mais um pouco Pra cá também Sobrou tela Então nós vamos colocar Mais um pedacinho De tela aqui Nessa curva Que são os lugares Onde que a gente Tem mais ataque Aí de Das raízes do bambu Acredito que Não sei nem Se eu vou chegar Até aquele canto ali Tô pensando ainda Acho que é mais Importante fazer Essa curva aqui Até mais ou menos Aqui Porque aqui Já tive ataque Já tive Umas duas vezes Que furou Esse lado As raízes do bambu Então Acho que eu vou Reforçar esse canto Aqui E dar acabamento Naquela parte E aí Voltar pra São Paulo Pra trabalhar Mais um pouco Tá bem bagunçado Olha como é que tá Isso aqui De fava O camarada Conseguiu ontem Tirar a fava Que tava subindo Aqui na laranja Jogou aqui Mas agora Fim de semana Que vem Se tudo correr bem A gente vai vir pra cá Pra cortar esse mato Dar uma limpeza Aqui E eu Eu provavelmente Vai Tacar uma máquina Nessa fava Que tá Desse lado aqui Até porque Ela produz pouco Ela tá me dando Mais Problema Do que Solução Tá vendo ali Tem uma favinha Já lá Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Vamos lá Então isso aí Que Vai dando uma dó Porque ela esparrama muito Tá vendo E aqui o nosso espaço É pequeno Então a gente tem que Priorizar também A arrumação Senão fica essa bagunça Aí ó Não dá nem pra ver Minha outra caixa d'água Ali Fica essa bagunça Começa Aqui dá muito aranha Então Fica esse mato Fechado aqui Perto da casa Não dá bom não Ver se eu Dou uma limpeza Aqui desse lado Aqui Pra E deixa a fava Porque eu tenho fava Lá na frente Vou mostrar pra vocês Aqui Ó Subiu em cima Do pé de pera Aqui ó Virou um chapéu Vé isso aqui Ó lá Tenho aqui fava Também em casa Na frente da casa E Inclusive Ó como é que fica Olha lá Também já tá quase Encontrando com essa aqui Então acho que Eu vou dar uma limpeza Nessa parte Aqui No lateral da casa E Vai ser o trampo Beleza pessoal Então Vou dar mais outra pausa Aqui O vídeo já de dois dias E a gente vai continuar O trampo E aí eu mostro pra vocês Como é que ficou O término do trampo do lago Reforma do Lago de Alvenaria Aqui do ranchinho Bom galera Então colocamos mais uma tela Ali Tá vendo Fizemos até na curva Aqui ó Tem um concretinho Virado ali Então nós vamos Acabar de Chapar a massa Aqui ó E aí deixar Puxar legal Esse concretão Aí que nós fizemos E depois Dar acabamento Outro dia Depois que estiver Bem seco Aí a gente vem Com um reboquinho Só pra Alisar essa parede Fazer a impermeabilização Da parte de cima Pra água Também não passar Pra Pra debaixo do concreto Apesar que Do jeito que nós fizemos Isso aqui Violentamente É difícil Nossa Ficou bem forte mesmo Pedrão Parece que vai dar Uma trégua Não vai deixar chover Então Vai ficar bom o trampo Beleza galera Então Isso que a gente Queria mostrar pra vocês Vídeo de hoje Conseguimos aqui Fazer a paredinha Aqui do Do lago Ficou Violenta Essa parede Aqui ó Quem já mexeu Com concreto Aí sabe Que não é mole Ainda mais A gente não tem Costume O negócio é Pesado Mas Ficou até Bom até demais Pra quem Nunca fez Aqui ficou bem Bem forte mesmo Essa massa aqui Ó Essa aqui já não ficou Tão forte Você vê que até Tem uma mudança Na cor Aquela Essa daqui Ficou em proporção De 1 pra 1,5 O negócio tá Um ferro Mais a malha Espero que vocês Bambu Me dê Pelo menos Um 6 meses De sossego Na minha vida Tá bom pessoal Então Não esquece De compartilhar Com a galera Deixa o like E até o próximo vídeo Se o papai do céu Assim permitir Fique com Deus Tchau Tchau